Monsoror, é isso mesmo Eu acertei E aí? E aí, cara Bom te ver, meu amigo Você já tem entrado? Como é que é? Deu algum atraso? Não, eu já estava aqui Mas deu dois minutinhos só, você entrou Ah, tá, tá bom Estamos na área Olha, já tem aí uma galera Para conferir, o Franklin acabou de chegar O pessoal da Rising Records Já está na área, Marquinhos Café Já está na área Marcos Café, Deadly Fate Gerson também já está na área da Primordium Mas já tem Uma galera aí Olha como é que estão as coisas Tudo tranquilo, tudo caminhando Tudo caminhando, né, meu velho Aham Paulão na quarentena Como é que tem sido, Paulão? A gente já sabe que você está Ocupado aí com o relançamento Do Sodoma Mas antes de a gente falar do Sodoma Especificamente Fala um pouquinho da sua rotina Na quarentena Como é que tem sido o Paulão Viana Na quarentena Está normal? A situação aí em Natal Como é que está? Está mais em casa? E aí? Como é que estão as coisas por aí? Assim, eu estou em casa Bastante tempo em casa Eu trabalho na Secretaria de Cultura E as coisas assim Remotamente a gente faz algum serviço Estava tendo reuniões lá Nas quartas-feiras Com aquele distanciamento Então assim, não está no ritmo 100% normal Então assim, o tempo que eu tenho ficado em casa Eu tenho escutado as músicas do Sodoma Treinado um pouco Estou compondo Algumas músicas Aqui nesse quarto mesmo que eu estou Me tango aqui E tal Ligo a guitarra E vou tocando Esperando Retomar os shows Ensaios Esse tipo de coisa Que faz uma falta grande Sim Se tocar sozinho É muito ruim Tocar em casa No quarto Eu não sou dessa geração não Tem uma geração Que Desenvolveu assim né Técnica E fica no quarto Trancado Mas eu não sou dessa geração não Desde muito cedo O meu negócio era estar com banda Trocando ideia O cara mostra alguma coisa Você toca Mas Paulo Mesmo nos anos 80 Não tinha que Para o pessoal dessa época Como você por exemplo Eu quase fui Porque eu comecei 91 em diante Que foi que eu comecei Mas para o pessoal dessa época Não tinha aquele momento De tocar junto com o vinil De treinar guitarra Ou baixo Em casa mesmo Não tinha esse momento Mais introspectivo não De treino De prática Até de conhecimento De música também Não tinha 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 sim Você ficava com o vinil Botava a agulha No local Era muito Hoje em dia Você tem vídeo aula Tem ensinando Tem o passo a passo Mas para você Tirar a música Quando era na fita cassete Você pegava uma caneta Bic Aí passava o trecho Que você queria tirar Voltar Então Se você tivesse com o Walkman Que era a pilha Você ficar no vai e vem Com a pilha Esgotava logo a pilha Aí você Se fosse no som de casa Tudo bem Você ficava voltando Tinha que ouvir Várias vezes E era na percepção mesmo Tirar de ouvido Era no ouvidão Era de orelha Hoje você tira no olho Você vê o cara fazendo Aquelas imagens Mas eu nunca fui De ficar muito tempo Sei Não, não Pode 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 falar Fica à vontade Eu nunca fui De ficar Tirando música Eu nunca tive não O meu negócio Era mais compor Compor música Entendeu Do que tirar música Então poucas músicas Eu tirei Apesar de ter tocado Em banda cover Você tem que tirar música Mas eu nunca Sempre fui Muito preguiçoso Para isso Para tirar a música Do jeitinho Que está gravado Você falou Você me lembrou Tinha gente Que usava já O Walkman Com a pilha fraca De propósito Que aí ficava mais lento Dependendo Você conseguia entender Melhor Ficava mais lento Como era muito difícil Paulão Conta para a gente Então Vamos ao que interessa Como é que surgiu A ideia De revisitar O Sodoma Eu quero saber Se isso é Uma volta Definitiva Do Sodoma Ou se é Apenas Uma Digamos Uma O próprio nome De certa forma Nos leva A interpretar Dessa forma Sodoma Revisited Seria Uma revisitação Ao Sodoma Uma coisa temporária Só para esse ano Por exemplo Relançar o CD Fazer alguns shows Ou é uma volta Definitiva Do Sodoma É uma nova Versão Da banda Sodoma Conta para a gente Isso Quando eu Quando eu convidei Os músicos Dessa nova formação Eu não tinha Pretensão Que Porque cada um Tem sua banda Já O Gil Oliveira Que está Cantando Tem a banda dele Hugo Wilton César Damião Também Que toca Bateria Então assim Eu não tinha Pretensão De Que eles Dessem exclusividade Ou então Tivesse assim A minha Preocupação Você dizer Que você A banda Voltou de vez E tal Era ter choque De agenda Entendeu Com eles E de repente Tem um show Marcado E eu ia ter Que contar Com quatro Ou mais Outras bandas Sem ter show Naquele dia Para a gente Poder fazer Um show Do Sonoma E tal Então Eu não tinha Essa pretensão Não O meu Convite Foi mais o que Para a gente Regravar As músicas São Oito Oito Músicas Minhas Né Dessa Dessa época Foi para a gente Regravar Para a gente Poder Estar Regravando Teriam que ter Ensaios Né Para a gente Estar Afiado E o show De lançamento Do CD Tanto Desse CD Que é A gravação Dos anos Oitenta Como O do Novo CD Então São Alguns shows Aí que O pessoal Tem que Se dedicar Mas eu estou Sentindo assim O pessoal Está bem Empolgado Sabe Está bem Solisto Mesmo Então assim A gente Não quer Eu não quero Amarrar ninguém Nem Prometer Nada Mas enquanto A gente Estiver Tocando Estiver Dando Certo Eu acho Que vai Eu acho Que vai Eu falo assim Futuro Porque Já era Para a gente Estar Planejando Show De lançamento A gente Já poderia Estar em Estúdio Gravando Com a Tecnologia De hoje Essas Músicas Dessa Época Né Então Já era Para a gente Estar Fazendo Isso Já pensando Mas por Conta Dessa Pandemia Aí teve Essa Assim Ficou tudo Meio em Standby Mesmo Né Assim Saiu E a gente Não está Planejando Um show De lançamento Tão cedo Né Sim Sim O O Franklin Até colocou Agora há pouco Que para esse ano Já está tendo Um consenso Que para esse ano É Praticamente Impossível Muito remota A chance De haver Retorno a shows Para esse ano Infelizmente É Paulão Então olha só O CD Que você tem Que vocês estão divulgando Agora Do Sodoma Revisited Ele já é A regravação Né Do Prisioneiros do Absurdo Lá dos anos 80 Ou ele é Meramente o relançamento E depois é que vocês vão Regravar esse CD Isso Esse CD Que está saindo Dá zira aí Né É Deixa eu pegar aqui A gente lançou Essa 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 fitinha demo Sim Nos anos 80 Você lembra o ano exato Paulo 87 É Com a capinha Legalzinha Entendeu Que legal A letra das músicas Já Papel cocheio Tudo certinho Né Sim Sim A gente lançou Release Fita de cromo A gente fez Na fita de cromo Então Esse CD Que está saindo É esse material Aqui Certo Mas Algumas músicas Ao vivo Algumas músicas De ensaio Que eu tinha Gravado aqui Sim Uma entrevista Que Assim Quando a gente Estava com Essa fita em mãos Eu fui para o Rio de Janeiro Eu fui num dia Edu foi Dois dias após Edu Sim Que foi o fundador Do Sodoma Sim Aí a gente foi Em publicações Conhecer gente Fomos no Circo Voador Conhecer o Carlos Do Dorsal Até você conversou Com ele Conheceu uma passada Foi lá na casa dele É E a gente foi Na FM Fluminense Que era A Maldita Que diziam assim Fluminense Eles mesmo faziam Essa Propaganda Que eles Tocavam rock E na Transamérica Que tinha O programa Transmetálica Certo Na FM Fluminense Do Rio A gente deixou a fita Eles colocaram lá Tinha algum Espaço Para música local Para bandas De movimento local Tocou O Sodoma Pela Qualidade Da Demo Dava para você Botar no ar Porque na época Estúdio Não era muito fácil Não Então algumas bandas Lançavam fita demo Mas com uma qualidade Muito sofrida Certo Que não é esse Nosso caso Por sorte Então E na Transamérica A gente foi Entrevistado No programa Transmetálica A entrevista Foi gravada E foi ao ar Num certo dia Mas eu tenho Família no Rio Aí meu primo Ficou Lá Escutando Para Rec Na hora Dessa entrevista Gravou Mandou para mim A fita Olha que legal Gente Aí eu tinha Fita aqui De uma caixa Cheia de fita De caramba Cadê essa entrevista Porque assim Ele mandou a fita E eu aproveitei A fita Essa entrevista Dura pouco tempo E o resto da fita Eu gravei Outras músicas E tal Sim Aí para mim Achar Sem Nada Escrito Entrevista Transamérica Aí eu comecei a Tentar Ouvindo 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 Até que eu achei Aí eu digitalizei É um trabalho arqueológico Né Paulo É um trabalho É uma arqueologia Musical Aí né cara Eu faço muito isso também É Tanto isso aí Como Os ensaios Achar a fita de ensaio Eu tinha Alguma fita Rabiscada Assim Que achem Metal Várias Você bota várias Assim Várias Aí você fica perdido Mas eu encontrei tudo E a gente conseguiu fazer Né O Ades O Ades Júnior Com toda paciência Recebeu isso Separou Com todo carinho E foi para um estúdio Lá no Rio de Janeiro E ele fez essa proposta O que eu acho curioso É que assim Em 87 Quando eu estive no Rio A gente foi na 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 Point Rock Que Do Zé Newton Sim E ela Nessa loja Eles tinham um selo Que Que tinham lançado O O Taurus Certo A Banda Taurus Né A gente deixou A fita lá Em vários Locais Nessa época Teve interesse Para Para se gravar O vinil Nessa época Você não fazia nada Independente Assim Não Eu vou lançar Independente Era muito difícil Você procurava um selo Procurava uma gravadora Né Alguém que Olhasse Né Que eu Vou Investir Né Isso Só que esse interesse Foi A partir de que A gente cantasse em inglês E a gente cantava em português Sim Mas nessa época Já estava tendo Essa tendência Você vê O Overdose Cantava em português O Taurus Passava em inglês É Já estava tendo Essa tendência De você Fazer em inglês Dorsal Atlântica Isso Todo mundo foi inglesando Metalmorfose Cantava em português Também Né Mas aí Já estava Nessa época Já estava Aquela tendência De você gravar Em inglês E a gente voltou Assim perdido Assim Vamos Passar para O inglês E o vocalista Não Dominava A língua As letras Não encaixavam Legais A gente ficou Naquele meio Perdido mesmo O grupo Deu uma esfriada Mesmo Sem saber O que fazer Sabe aquele negócio Do cachorro Que corre atrás Do carro Corre 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 Quando o carro Para Se você parar O cachorro Não sabe o que fazer A gente não sabia O que fazer Ficou naquele negócio Aí eu descobri Que ia ser pai Também Sim Isso A gente lançou Essa fita Em 87 Edu faleceu Em 88 Sim No mês de julho Até o Alexandre Que também tocava Na banda Veio a falecer No mês de julho Também Desse ano passado No mês de julho Tem Isso Vamos falar deles Então Aí A gente ficou Nessa Nessa aí Então assim Depois de 33 anos Aí Tem a Procura O Ader Junior Que é do selo Que tem os Ele está Ele está Ele está Lançando Azul Limão Ele está Ele está Trabalhando com Essas bandas Dessa época também Auros Certo Aí ele fala Que está querendo Lançar Que tem alguma Procura Que tem gente Que sempre Pergunta O Sodoma Do Nordeste E tal Não sei o que É Tem as músicas Aí E tal Mas assim Da formação O Edu faleceu Da formação Que lançou Essa demo O Edu faleceu Alexandre também O Serjão Não canta mais Metal Está Está Mais dedicado A Igreja E o Roosevelt Também não tem mais Interesse Roosevelt que Tocava Bateria Nessa época Sim Sim Eu ia te fazer Essa pergunta Porque O Roosevelt Ele toca com você Na boca de sino Isso Não é isso Até hoje E é um músico Ativo Ele não teve Interesse em participar Dessa volta Paulão No primeiro momento Num primeiro momento Quando a gente não tinha Contrato Não tinha nada Até que ele teve Interesse A gente deu Alguns ensaios Certo E era até Uma outra formação Era eu O Roosevelt Tocando bateria O Macar Que foi do Terrozone Também Você conhece Macar O Onofre Neto Sim Tocou no Deadly Feat Excelente De guitarrista Sim E quem cantou Foi o Herval Quem estava cantando Era o Herval Padilha Que é do comando Etilo Com uma banda Também muito boa Daqui de Natal Canta em português Assim Eles cantam Já bem Antigo E nessa Então Nessa Nessa fase O Roosevelt Topou Tocar Mas você via Que ele não tinha Muito ânimo Em estar tocando metal Ele está ensinando Ele é professor E era um lance Muito sem Nessa época Era muito sem Expectativa nenhuma Vamos ensaiar Para ver E tal Aí deu aquela esfriada Ninguém pôde mais E não sei o que E não podia Aí um foi viajar Outro Não Também Aí Deu aquela Aí ficou em Suspenso Passaram-se Uns meses É Passaram-se Uns meses E Eu até perguntei Para ele Se ele tinha Interesse De estar tocando Ele disse Que não dava mais não Para ele Aí Teve essa Proposta De lançar O CD E O mais interessante Para mim É A nova gravação Porque O CD Eu posso até Mostrar daqui a pouco Ele foi um resgate Mesmo Resgate Resgate mesmo Do que Do que foi feito Com fotos da época Tem um livrozinho Com 24 folhas E tal É um trabalho Bem caprichado O cara investiu Muito nisso Ele investiu Bastante Vem com pôster Vem com adesivo Tem como mostrar Tem Tem como O pessoal Vê isso aí O seu já está chegando Por aí O meu não chegou Ainda não Ainda não Caralho Então ele vem com Ele vem com Sleep case Né Que maravilha Galera Olha Olha o luxo Desse Desse negócio Gente Que coisa Maravilhosa Eu acho Que está de peso Para baixo Não está não É que é Invertido A capa É a mesma capa Da fita demo Né Essa Capa Foi o meu primo Que fez O Álvaro Aí o Ades Ele disse Não faço questão De lançar Eu digo Pô Eu queria um negócio Mais assim Moderno também Do que lançar Só relançar E ele Não Que essa capa É muito boa É boa Mas assim Aí o Alcides Burn Revisitou a capa Revisitou Que maravilha Você pode ver Que é O mesmo conceito A mesma Sim Sim Que maravilha Trabalhou a foto Da época Também Que na fita demo Tem essa mesma foto Maravilha Então Aí ele vem com Um cdzinho É O cd que está aí Ele é Certo Ele é uma Remasterização Do trabalho Da época Ou já é A regravação É a remasterização Agora É uma Remasterização Não como a gente Pretendia Até falei Com o André Irmão do Edu Que mora em Natal E a mãe do Edu também Dona Mara Que André E ela E Dona Mara Foram Pessoas Assim Importantíssimas Nisso aqui Porque assim O André Procurou A fita Master A fita Era a fita De rolo Aquela fita De rolo André Procurou Bastante Ele achou Algumas fitas De Videocassete E três Fitas De rolo Foram duas 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 Fitas de rolo Dessa de Meia polegada Aí ela vai A gente atrás De um Toca fita De rolo Um toca fita Que pudesse Ouvir Certo 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 Então Uma Uma fita Dessa Era o show Ao vivo Do Palácio Dos Esportes Legal Ótimo Certo E tava legal Assim Deu pra aproveitar O material Deu 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 Assim É A fita Assim Quando ela vai Você vai tocando Ela vai Largando um pozinho Sabe Se você ouvir Mais uma vez Ou várias vezes Ela Porque é muito Antigo Mais de 30 anos Ela acaba perdendo de vez É E a outra fita Que a gente Tinha a expectativa Que fosse a demo Né Essa demo Sim Com as nove músicas E tal Não era Era uma outra banda Era uma gravação De uma De uma Outra banda Então assim Se a gente tivesse Encontrado A fita de rolo Master Dessa demo O trabalho Poderia ser Bem melhor Você poderia Cada canal Você trabalhar Na época Foi gravado Em quatro canais É A gente poderia Trabalhar cada um E tal Fazer uma Uma nova mixagem Também Remasterizar Mas A fita demo A fita cassete Como ela tem Uma qualidade boa Então assim O Aden lá no Rio Deu uma melhorada Nela Foi pra O estúdio lá Deu uma melhorada Eu escutei Achei Não é só Simplesmente Um resgate Está muito legal Certo Maravilha Você vai regravar Esse material Também Agora com Essa nova Formação Isso Aí é com A nova Formação Que entra A parte Interessante Que é você Regravar Esse som A gente Estava ensaiando Então assim Dessa fita demo Dessa fita demo São cinco Músicas Divina Tormenta Anjo de Fogo Fisgada Letal Torres do Silêncio E tem uma outra Prisioneiros do Absurdo Certo É a que dá o nome É a letra do meu outro primo A letra é do André Que é irmão do Álvaro Que é quem fez a capa Tudo é Tudo em família Os caras Nessa época Você tinha muita ajuda Se você for ver Sim, sim O Whiplash Attack O Cláudio Slayer Desenhava Isso Paulão Deixa eu te perguntar Um negócio Paulão Eu quero saber o seguinte Esse material Há possibilidade dele Também ir para as plataformas digitais Spotify Deezer E afins Ou por enquanto Vai ser só No CD físico mesmo O CD chegou agora Aqui A gente está vendo ainda Isso aí Não tenho nada Ainda Planejado Em relação a isso Entendeu Mas acho que É uma boa Hoje em dia Você tem que fazer isso mesmo Hoje em dia Mais um canal Que você tem Para você poder Isso Maravilha Paulão Outra pergunta Para você Como é que foi Revisitar essas músicas Foi Eu fiz essa mesma pergunta Para o Multilator Há pouco tempo atrás Eu quero saber Se para você Revisitar essas músicas De mais de 30 anos atrás Se foi igual Calçar um sapato velho Ou se Teve que reaprender do zero Assim Como é que foi Para você É Eu tive que reaprender Não foi fácil Não Eu fiquei assim Eu vi O Kiko Loureiro Numa dessas Entrevistas Que ele deu Não sei se foi Para o Gastão Não sei onde foi Que ele disse Mas ele Disse assim Que O seu maior concorrente Algo mais ou menos assim O seu maior concorrente Não é um outro guitarrista Você não deve se prerrubar Com outro guitarrista Que toque melhor do que você Que compõe a música Mais interessante O seu maior concorrente A princípio É você mais jovem Rapaz Quando ele falou isso Eu digo Caramba Era isso que eu estava pensando Porque assim O que a gente comia Nessa época Porque era uma velocidade Era um gás Entendeu E a gente Era tudo garoto 17 anos e tal Mas tocava com a garra Com a disposição Com um afinco Eu disse Caramba Então assim Vamos lá Eu comecei devagar Pegando essas músicas Relembrando Tendo que ouvir de novo Para ver como é que eu Como é que eu fiz na época Isso e tal Música que eu tinha feito Mas eu não sabia Um detalhezinho ou outro Alguma Passagenzinha Mas assim Foi ótimo Mas não foi fácil não Assim como calçar um sapato velho E sair andando não Eu tive que Reaprender As músicas Entendeu E você vê que E você está agora Não, não Fica à vontade Fica à vontade Ah, tá O Sodoma Terminou Em 88 O Terrozone É de 91 Outra banda De metal Isso Vamos falar dela Daqui a pouquinho Aham Então São 88 São 3 anos Só Eu tenho muito mais Tranquilidade Em tocar as músicas Do Terrozone Para mim Para mim É muito mais fácil Do que As do Sodoma Eu acho As do Sodoma Um pouco mais Complicadas Em relação a Não que sejam Músicas Difíceis A gente sempre A minha intenção Foi sempre Fazer música direta Sabe Sim Mas na hora Que você junta Todo mundo Não é tão simples Assim Você juntar E sair Estou contando Não Tem algumas Coisinhas que a gente Tem que estar Bem ensaiado Por isso que é tão Importante Esses ensaios Que a gente Foi A gente foi A gente teve que Interromper Sim A gente estava Estava num Pique bom Então assim De 8 músicas Que nós vamos Regravar Isso aí já está Certo Certo De 8 músicas Duas A gente Já fez uma Regravação De teste Tem até o clipe Do nosso canal Do Youtube Tem o clipe De Anjo de Fogo A gente regravou Ela no ateliê Sonoro Lá do Eri E Silvio Franco E a gente Regravou também Fisgada Letal No estúdio De Sérgio Farias Então a gente Como a gente Regravou Para sentir a banda A gente Gravou Doce A gente fez O nosso Baterista O Damião Paz Ele também Trabalha com Vídeo e foto Então ele Fez Ele mesmo Produziu Os dois Videoclipes Dessas duas Músicas Mas assim A gente vai Regravar Ela já Bem mais Caprichada Então esse material Vai ser Regravado Esse material Ele vai ser Regravado E vocês já Estão pensando Já num trabalho De inéditas Também Para o Sodoma Não Ainda não Ainda não Ainda não Oito músicas Foi o que Fechou Mas pode ser Como a gente Cada um Tem sua banda Seria interessante Se a gente Se a gente Tivesse Dedicação exclusiva Ao Sodoma A gente Tivesse Compondo Junto Entendeu Ensaiando Aí pode surgir Busca nova Mas assim Por enquanto Não tem Essa Nossa proposta Mesmo foi Para gravar As oito músicas Seria bem interessante Se tivesse Alguma coisa Agora sim De gravação Que a gente pode dizer De inédita Tem três músicas Que nunca foram gravadas Em estúdio Que o Sodoma Já tocava nos shows Né Ao vivo A gente tem ela Sim, sim Que é Inquisidor Senhores do Poder E Ku Klux Klan Que não foram gravadas Não Agora tem elas ao vivo A gente já Certo Já tocava elas Ao vivo Mas em estúdio não Então são cinco Da demo mais três Entendi E faz oito Então assim Dessas oito Duas a gente está Na ponta dos dedos Se quiser tocar A gente toca Que é Fisgada Letal E Anjo de Fogo Duas está meio Caminho Andado Que é Divina Tormenta E Prisioneiros do Absurdo Que é a música Que dá nome A UCD E quatro A gente Como banda Ninguém nunca viu nada Entendi Como banda Então assim Precisa dessa Dessa ralaçãozinha ainda Para a gente Estar com ela Pronta Para poder Gravar Mas fora isso Assim que estiver pronta A gente já vai para o estúdio Gravar isso Maravilha Paulão Previsão 2021 O pessoal pode esperar shows Da Sodoma Revisited Talvez seria esse ano Não foi por conta da pandemia Para o ano que vem Há previsão De shows Já tem algum contato Nesse sentido Talvez em Natal Mesmo Mossoró Talvez Outras partes Do Nordeste O que você espera Com relação ao palco Para o Sodoma Isso Assim que for possível Mesmo A gente vai A gente vai estar Assim Tem já Natal e Mossoró Já Encaminhado Já está encaminhado É Porque A Rising Aqui o cara fazendo Propaganda Rising Records Nosso amigo Rising Records É Olha O grande selo Mossoróense Que está aí Praticamente segurando A peteca aí Do metal Nordestino Isso E Nesse lançamento Ele tem participação Total também Ele foi o cara Que articulou Também Isso aí E O lance é que Essa pandemia Deixa você com Essa incerteza Você não sabe Se você vai Poder fazer show Eu falo assim 2021 Vai ter show Se abrir Para show Só em 2023 Eu acho que isso Seria muito pessimismo Pensar assim Mas eu digo Se A gente só vai fazer Assim que for permitido Se esse ano ainda Puder fazer show Não Descobrir alguma vacina Alguma coisa Ou tiver alguma Recomendação Que você possa Retomar os shows Ao vivo Assim A gente volta Sem pestanejar Está todo mundo Da banda Eu e Os outros quatro Com muita vontade De Estar tocando Esse som Maravilha Paulo me diz uma coisa Você mencionou um pouco Agora a pouco Mas eu queria te fazer Essa pergunta assim mesmo A família Do Edu Heavy Para quem não sabe Edu Heavy Foi o fundador Da banda Sodoma Que faleceu No ano de 88 Com apenas 18 anos Se não me falha a memória Não é isso Paulo Num acidente Na Via Costeira Em Natal Faleceu precocemente E Deixou esse material Gravado E A família Do Edu Heavy Então pelo que eu entendi Eles abençoaram Essa volta Isso Eles participaram Do processo De recuperação Você citou Que o irmão dele O André Entregou Algum material Eles estão acompanhando Essa volta Eles estão por dentro De tudo Paulo Como é que tem sido Olha Essa palavra Que você usou Abençoaram Foi muito Oportuna Eu falei com Dona Mara A mãe do Edu Quando a gente pensou Em voltar Que o Erval Me procurou E ficou falando Bora 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 botar o Sodoma De novo Bora Rapaz Para mim Só faz sentido Se tiver Pelo menos Dois componentes Da formação Original E Eu tenho que falar Com Dona Mara Que é a mãe do Edu Sim Aí eu fui lá Na casa dela Falei com ela Assim Falei Olha Dona Mara A gente Ela Meu filho Olha Você Ela sempre Esse Mara dela Não é A toa Estou com a coceira No nariz Que eu estou no quarto Dá Algum Pózinho Aqui Alguma coelha Então Esse Mara Dela É de maravilhosa É uma mulher Que sempre Chegou junto Sabe Sempre deu todo O apoio Para o Edu Edu conseguia produzir Porque os pais Deram muito apoio Tanto de equipamento Apoio Emocional Como financeiro E quando eu procurei Ela Para isso Ela também Se mostrou Completamente Pode fazer Faça Pode ensaiar Pode tocar As músicas Do meu filho Você pode tocar Também Então não teve Problema nenhum Em relação a isso E assim Só que ela Mudou-se De casa Algumas vezes Entendeu E mudança Você sabe como é Então esse material A fita Original O pano de fundo Da banda Ninguém sabe onde está Inclusive Teve até Guitarra do Edu Que foi perdida Entendeu Guitarra que foi perdida Assim Equipamento dele Que estava na mão De alguém E alguém não devolveu E não Não entregou Imagina uma fita Né Mas o Irmão do Edu Que mora aqui André Ele procurou Ele disse Quando eu for lá Eu vou dar uma olhada E tal Não sei o que Ele foi Algumas vezes Foi uma vez Não achou nada E tal Não sei o que Aí um belo dia Ele ligou dizendo Que tinha encontrado Algo Mas foi mais assim Eram fitas de VHS Do show Do show que a gente fez No Certo No centro de turismo Sim Se pensa certo É Tinha a fita desse show Que eu já tinha também Essa fita Tá até aqui Essa fita Da época eu guardei Sabe Essa fita aqui Eu fiz uma capinha Pra ela Sodoma Esse best Olha Gente Isso é um tesouro Fita de Fita de vídeo Cassete VHS Eu tinha já Essa fita É Só que A que o André Achou Tava com a Qualidade melhor Do que essa Minha Aí A gente transformou Em CD Em DVD Eu entreguei pra ele até Eu devolvi Todo esse material Que eu tinha pego Devolvi Levei o CD pra ele E até falei pra ele Assim Ele Mandei um CD Desse pra Dona Mara Não sei se ela vai Querer ouvir Porque assim Quando eu passei pra ele Por WhatsApp A entrevista Do Edu Isso eles não tinham O meu primo foi que Mandou pra mim Aí ele disse Que perguntou pra ela Se ela queria ouvir Ela disse que não Não quero não Porque Você escutar A voz do seu filho Que faleceu Pode não fazer muito bem Pra ela Eu vi Cheio de vida Cheio de planos E tal Sim E no CD tem Eu digo Quando eu entrego esse CD Pra sua mãe Você veja Ele é filho Ele sabe Conhece bem a mãe Se ela vai querer ouvir Se ela vai ter Algum interesse Em isso E tem que ser respeitado Não é Paulo Não tem Lógico Mas ela deu todo o apoio Desde o começo Isso foi Isso foi antes De a gente sonhar Que iria poder fazer Esse resgate Né Porque agora sim Porque essa Essa fita Essa Essa fita Da época Você perde Você Quando você menos espera A minha demo Que eu guardo Tão bem guardada Essa fita Você já não escuta legal Já foi mastigada Já o som fica Oceano Quando você transforma Você digitalizou Já está em CD Então aqui Já está tranquilo As fotos também Que tem nesse encartezinho São muitas fotos É Ficam salvas aqui Né A foto Eu tenho foto aqui Eu tinha todas essas fotos Mas você vê Quando você abre Cada vez Vai ficando meio Amarelada Velha e já vão Dez anos E vinte e trinta Daqui a pouco cinquenta Você termina perdendo Né Sim Então assim Joia Eles deram total apoio Ajudaram Inclusive nos agradecimentos A gente Preservou Nesse CD Os agradecimentos Da fita demo E a gente Que eu nem vejo mais Nem vê mais Mas estava aqui Agradecimentos Fulano Ciclano Não sei quem Está aqui E os agradecimentos Dos dois mil e vinte Que Atualizados Atualizados Que basicamente Eram os mesmos Eram os mesmos Agradecimentos Ou Renovou Renovou Não, mas renovou sim Dos mil e vinte Foi basicamente Dona Mara E André Alves Certo Dos mil e vinte Agora Dos mil e Mil novecentos e oitenta E aí entra Toda uma Todo né Pessoal Entra gente Que só Deve ter bastante Aí tem aqui Fanzines Redbanger Fosse Marcos Aí tem banda aqui Carlos Olha só Nós temos aí Temos algumas presenças Aqui Deixa eu registrar Aqui uma galera de Natal O Alexey Está aqui nos prestigiando Obrigado Alexey E grande guitarrista Também Tocou no Auschwitz O Paulo César Paiva PC Paiva Também está aí Meu brother A gente Inclusive A gente assistiu Terrosone em 94 No Balibar O Paulo César Deve lembrar Disse aí Quem mais Deixa eu ver Aqui Temos aqui O Israel Também está na área Andrei Acho que é isso O Renato Tem uma galera aí Paulo A Morgana Com quem eu conversei ontem Está perguntando Se há previsão de shows Em Minas Gerais Se tem algum contato Para shows em Minas Gerais Olha aí O O O Adair Júnior Da 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 Isira Record Quem está lançando Isso Quem está lançando Ele tem um bom contato Com o pessoal da Cogumelo Sim Ele tem um bom contato E O grupo está disposto A tocar Assim A gente conversa sempre Eu com os outros quatro A gente está disposto A Certo Então aonde surgir Oportunidade Desde que seja possível A gente está afim Maravilha E Eu mesmo Assim Pessoalmente Eu nunca Eu nunca fiz show Em BH Nunca E assim Lá é o verso Ainda Lá é o verso Assim do metal Então com o Terrozone A gente viajou Para Basicamente o Nordeste Salvador Maceió Recife Várias vezes Interior de Pernambuco Garanhuns Carpina Fortaleza E tal Mossoró Mas assim Nunca teve show Fora do Dessa região Não E para Sodoma A gente espera O Ader diz Que tem um festival Aí no Paraguai Que ele já está Querendo colocar O Sodoma Mas vai depender Vai depender É um festival grande Que tem todo ano Lá Mas assim Para nesse negócio Da pandemia Mas quando for possível Então respondendo Objetivamente Queremos tocar Em BH Sim É só ter a chance Maravilha Maravilha Olha Para então Encerrar O nosso bloco Sodoma Que a gente Temos ainda Mais alguns minutos Quem quiser Adquirir o CD A nova versão Digipec Tem CD E DVD Não é isso mesmo É isso mesmo Paulão Tem CD E DVD Não Não É só É só o CD Mas tem um Livreto de 24 páginas Com fotos da época Não é isso Ele está todo Remasterizado A capa foi refeita Quem quiser Adquirir esse CD Como que faz Paulão Tem que procurar Quem aí Facebook Redes sociais Tem que procurar Quem O pessoal de Natal Pode te procurar Diretamente Ou não Como é que é Tem gente de Natal Que está me procurando Diretamente Do que procurar Lá no Rio de Janeiro A A Diazirai Records Certo Mas tem também O Luciano Lá da Rising Records Também Entendeu Certo Então nas redes sociais Você procura Ou diretamente Com a banda Ou Diazirai Ou Rising Records Então procurar Rising Records De Mossoró Ou A Daizirai Do Rio de Janeiro Não é isso É o pessoal Que está Responsável Pela Pela venda Desse material Não é isso Então você não está Responsável Diretamente Pela venda Desse material Diretamente não Mas eu tenho Cópias Eu tenho cópias O Adel disse Não vou mandar umas aí Porque esse pessoal Então assim Tem o texto De Paulo Jorge Dumareski Que é Bastante conhecido Aqui na nossa cidade Jornalista Escritor Teatrólogo Cineasta Ele fez os textos Porque na época Ele era Ele era Ele era boy Mas ele já era bem Tem o textos dele Então assim Eu tive que ter Algumas cópias aqui Para a gente poder trabalhar Com esse CD Aqui na nossa cidade Mas A princípio Você pode Assim Você for do BH São Paulo Rio Fica mais perto Procurar Lá no Rio Mesmo Lá o selo Ok Paulão Tem o Moçoló também Eu estou falando Sim A Eisen Records Que Fortaleza E ele manda também Para todo o Brasil Ele já tem Esse costume De estar Tendendo CD Para qualquer canto Maravilha Maravilha Ele já manda no seu Lembrando Ah maravilha Assim que chegar Nós vamos fazer Uma resenha Aqui no canal Paulão Olha só Não vamos esquecer Também Que o Sodoma Quem também Fazia parte Do Sodoma Além de você E o Edu Heavy E o outro pessoal Que você citou Também Era o Alexandre Agarfi Que depois Se tornou repórter Televisivo Se eu não me engano Era do Aqui e Agora Paulão Nos anos 90 Não sei Era SBT Era uma dessas emissoras Não era isso? Ele foi Da TV Cabujim Também TV Cabujim E veio falecer Infelizmente Ele acabou falecendo Ano passado Não é isso? Isso Ele era mais ligado A parte de esporte No CD A gente botou aqui Se você for ver No livretozinho Sim, sim Faz uma homenagem A os dois A os dois Sim, sim Alexandre Foi julho do ano passado Que ele faleceu Ele já não estava mais Assim ligado Com o Tá tocando Metal e tudo Ele era pastor Da igreja do Nazareno Certo Não tinha mais Ligação nenhuma Com isso Mas foi um Assim Ele tocou Nesse Fez show Ele fez shows Com o Sodoma Participou dessa época E foi uma perda Principalmente pra mim Que ele era amigo de infância Tanto ele como O irmão dele Que canta Nesse CD Serjão Aí você vê assim Eu fiquei bastante feliz Com esse resgate Porque você vê Falece um Prematuramente Alexandre também A gente pode dizer Que foi prematuramente Ele tinha 53 anos de idade Era jovem Com certeza Jovem ainda Podia estar A vida traz essas coisas Quando você pega um negócio desse Que você resgata Que você lança Pelo menos eu estou tranquilo Em relação a isso Mas a gente quer mais A gente quer regravar esse som aí E fazer show E quem sabe Material novo aí Né Paulo? Isso também Não é não? Paulão Agora olha só Depois do Sodoma Já nos anos 90 Sua banda foi o Terrorzone Isso Que foi uma das primeiras bandas Que eu vi ao vivo Né E Eu praticamente Considero o Terrorzone Praticamente A minha escola metal Assim Né Foi a banda Junto com outras Né De Natal Foi uma das minhas primeiras bandas Aí Que você na verdade Foi um dos primeiros caras Que eu Que eu vi tocar Que eram mais velhos Que já eram Já eram bons Né Já eram profissionais E tal E já tinham mais assim É Enfim Mais experiência Né No que faziam Então eu aprendi muito Com o Terrorzone Com você Na verdade Paulão O Terrorzone Está ativo O Terrorzone Está Estacionado Está Hibernando O que que você pode falar Para a gente Do Terrorzone Estou até vendo aí Que você está Com o logo Está atrás De você Junto com a guitarra Aí O que que você pode falar Do Terrorzone E esse aqui É o primeiro CD De Heavy Metal Lançado Em Natal Não é isso Paulo 96 Exatamente É No nosso estado Né A gente pode dizer Que é o primeiro CD De rock Mas CD Porque assim CD 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 Vinyl teve Vinyl teve Vinyl teve Banda como Teve Impacto 5 E tiveram outras Várias outras bandas De rock Mas não é heavy metal Né Mas em CD Nenhuma banda de rock Tinha lançado ainda O CD Né Essa Essa mídia nova Na época Era uma Era uma novidade Inclusive Eu tinha Muita coisa Em vinil E pensei Ah O CD Chegou pra ficar E Vinil Eu tava com dificuldade Até de achar Um equipamento De som Que eu pudesse ouvir O vinil E eu passei Tudo no peso Acho que muita gente Fez isso Eu vendi no peso Eu cheguei pra ver Eu tinha CDs raríssimos Entendeu Ou CDs não Vinis Você se arrependia Paulo Muito 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 Hoje em dia Se eu tivesse Metade do que eu tinha Em vinil Na época que a gente Começava assim Era Economizava do lanche Da escola Que era pra Comprar um Vinil Era comprando Né Tudo que saía E tal E a gente teve a sorte De ter aqui Na nossa cidade Eu acho que você Lembra disso Você sabe disso A Whiplash Lógico Que trazia de fora CD Então assim Você pegava Metal Church Exciter Pegava várias Sim Sim O que você conseguia Pegar lá Então assim Era uma E eu passei Tudo no peso Foi tudo no peso Paulão Existe alguma previsão De relançamento Desse CD Paulão Imagino eu Que esteja Ele esgotado Né A Rising Records Será que não vai relançar Isso aqui Não O pessoal da Rising Records Não vai relançar Não Por favor Luciano mandou Para mim Um link De um De dois Vendedores Desse CD Tem um cara Vendendo Ele está 144 144 reais Mais transporte O cara lá Nos Estados Unidos Está vendendo Tem um na Itália Também Vendendo Nessa faixa De preço Imagina Daria uns 160 reais Aí eu Caramba Eu catei aqui Eu tenho ainda Acho que eu devo ter uns 5 ou 6 ainda Dessa tiragem aí Acho que tem uns 6 ali Que eu vou guardar Aqui está aqui velho Mas enfim Respondendo a sua A sua pergunta Sobre o Terrazone Eu passei para outro assunto Foi lá A gente está com uma formação Que nunca ensaiou Então está Macar não se interessou mais Pela própria vida dele Corre, corre Ele já tinha saído antes Então a gente está com uma formação Como trio novamente E o Wilton César Que toca No Sodoma É o baixista Certo Certo E a gente falou com o Rufius Germano Que já fez um show Com o Terrazone Acho que foi o último show Que o Terrazone fez Numa época Antiga Porque depois a gente renovou Aí entrou o Jeff Entrou a Ariane Salgado Cantando Entendeu Mas nessa fase Assim É É É É É É Com o Rufius A gente falou com ele Ele está interessado Em retornar Mas aí Pandemia A bateria dele Está toda guardada Na casa da mãe Ele tem que renovar As peres E tal E reouvir A bateria Então assim Está estacionado mesmo Está lá Congelado Mas a gente não pode dizer Que o grupo terminou Não Porque eu tenho muita vontade De estar tocando ainda E esse E esse Formato trio É uma É uma coisa muito simples É um É um formato muito simples Quando a gente viajava Eu lembro que a gente viajava Fazia show Era muito simples Para você viajar Para hospedar Para passar Ah sim A banda trio Com certeza Exige mais Dos músicos Não é não Eu acho que É Enfim Quem A guitarra Tem que segurar Muito bem ali E tal O baixo também Tem que ser uma coisa Muito coesa Mas se funcionar Pô Fica do caralho O Paulão Você parou de cantar Essa que é a minha outra pergunta Que é que você canta É Versões mais atuais Aí do Terrorzone Mais recentes Já estavam contando Com outra pessoa cantando Teve até Inclusive Uma Uma cantora Inclusive Que você até citou Ariane Salgado Que participou Você Não tem planos De retomar o Terrorzone Você cantando Você a frente dele Como está registrado aqui Temos sim Então Nessa 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 nova formação Como trio Vai ser Eu fazendo Guitarra e voz O Wilton baixo E o Ah tá Bateria Agora Com a Afinação Afinação mais baixa Quando o Ariane Veio cantar Com a banda A gente teve Algumas músicas Por conta de Voz feminina E tal Aí quando a gente A gente tinha Metade do show Era Um tom abaixo Certo Um tom abaixo E eu via Que dava pra me cantar Muito Com muito mais Tranquilidade Com esse tom abaixo Então assim A gente Retomando As músicas Não vão ser mais Nessa Nessa Todas elas Na verdade Eu sempre Assim No Terra Eu fazia Música E a gente Sempre esperou Um vocalista Então passaram Várias pessoas A gente já fez Testes Até Até o Franklin Frank Frank tá ainda por aí Frank tá por aí Se tiver por aí Dá um grito aí Frank chegou lá No ensaio Frank topa todo Então assim A gente sempre Eu sempre Aí a gente A gente fechou Com Não Com o Frank Cantando não A gente fez com o Gil Outro Gil Não é o Gil Que tá no Sodoma não A gente fez com o Ítalo Com o Rodrigo Com o Tom Vasquez Um uruguaio Vocal potente Assim Muito bom também Ele teve com o Ariane Quer dizer assim Pelo menos Umas oito pessoas A gente tentou Colocar como vocalista E nunca Dava certo Não Não funcionou Quando a gente gravou o CD Na época que a gente gravou Eu digo Bom Eu sei Eu fiz a música Bora gravar Não vamos ficar parado Esperando Cair alguém do céu A gente gravou mesmo Fez muito show Como trio mesmo Entendeu Qualquer possibilidade De Cara O O O Terrozone Chegou a contar Com músicos de ponta Dos anos 90 Pessoal que era ligado A heavy metal Nós temos Pouquíssimo tempo Paulão Eu vou citar Eu poderia citar vários aqui Eu vou citar três aqui Dos dois bateras O Paris E o Victor Barbosa Que chegaram inclusive Em 95 Fazer uma jam Os dois juntos Ao mesmo tempo Lá no Sandoval Vanderlei Eu tava lá Que eu tinha tocado antes E o E o Paulo Ritzel Também Que também fez Fez parte Da banda Também No começo dos anos 90 Antes do CD Não houve qualquer Ou há qualquer possibilidade Desse pessoal Voltar a colaborar Com a banda Nem que seja pra um show Ou de repente Uma regravação Alguma coisa assim Você mantém contato com eles? Eu mantenho sim Mais com o Victor O Victor Tem outro músico Também que fez show Com a gente Que é um músico Que estamos andando agora Em São Paulo Que tá estudando E estudou música A fundo É o Isaac Negrini Se você procurar Isaac Negrini Ele tá tocando mais Nessa praia do jazz Mas ele fez já Esse show que eu tô falando Com o Rufus Foi com ele Na outra guitarra Um músico Fantástico Assim Sabe Um músico Excelente Eu tenho contato Com o Victor Mas o Victor Como ele não mora Mais aqui É uma pena É uma pena Assim A gente regravou Uma música 21 anos Depois de ter lançado O CD A gente regravou Give Me A Chance Já um tom abaixo Se você for no Youtube Botar Terrorzone Give Me A Chance Você vai ouvir A regravação dela Com o Victor E eu liguei pra O Maca Maca Você lembra Alguma música Ele Rapaz Eu não sei Give Me A Chance Acho que eu lembro A música que abre o CD E a gente regravou Sim 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 Paulão Obrigado Por você ceder seu tempo Aqui A gente tem mais um minuto Né Paulão Quero te agradecer demais Pelo seu tempo Mais uma vez Pessoal Paulão Viana Já tinha feito Uma entrevista Comigo Aqui no Esfera do Rock Pessoal pode conferir lá E agora acabou De conceder mais essa Sodoma Revisited Tá aí na área Vamos adquirir esse CD Que tá muito legal E em breve também Terrosão Né Paulão Pelo que eu entendi Não é isso Paulão Você tem 10 segundos Pra finalizar aí Muito obrigado pessoal Valeu Paulão Eu vou falar só Uma frase muito Criquê Fala Não desista dos seus sonhos Não desista dos seus sonhos